Oi galerinha, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma rotina com a criança que eu vou adotar hoje, tá bom? Então antes de iniciar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like se gostarem pra me ajudar. Oi pessoal, como podem ver eu já coloquei a casa aqui onde vou viver com a criança que vou adotar. E nesse momento estou indo caçar uma criança. Achei uma, será que ele vai querer? O bichinho aceitou. Então vamos levar a cria pro novo lar dele. Já cheguei dando as boas-vindas. Mas espero que ele não me roube, né? Fui dar uma comida pra ele. Tenho certeza que estava morto de fome com essa cara de cachorro sem dono. Enquanto ele comia, eu fui limpar essa casa. Gente, estava podre esse chão. E quando ele terminou de fazer a boquinha? Eu mandei ele tomar um banho pra tirar a caatinga. Enquanto ele tomava banho, eu vim lavar a louça nessa água que parece um iceberg de tão gelada. Mas que droga. Agora colocar ele pra dormir. Por amanhã tem que acordar cedo. A vida não é um morango, não. Eu aproveitei pra tomar um banho também. Pois estava fedendo a carniça. Coloquei o pijama e escovei os dentes. Agora aquela conferida que toda mãe dá pra ver se a criança está respirando. Já amanheceu e eu fui acordar meu bebezinho pro colégio. Achei que ia ficar em casa sozinha ouvindo Chris Brow mas me ferrei. Dá tudo alagado. Partiu levar a criança pro dentista então. Fiz um lancinho rápido pois já estávamos atrasados. A caminho do dentista. Foi só ao sair de casa que a chuva parou e não tem nada alagado. Chegamos. Tudo certo por aqui. Os dentes não estão podre. Por enquanto, fomos tomar um sorvete para comemorar os dentes branquinhos da criança. E depois eu trouxe ele para brincar um pouco no parquinho. O vídeo foi esse galera. Espero que tenham gostado. Se inscrevam para me ajudar e deixe seu like e comentário. Beijos. 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 Beijos.